O cara Daniel, o outro abriu a porta, o cara Daniel, deduzi essa e nó Opa, sai daí, pá, ó, sai daí, ó Sai daí, pá Tá armado, cara Tá armado, mano O gatilhão que está lá na cara do cara, o cara, ó Olha lá Ó Deu tiro pra cima, né Tá armado, né Tá armado Vamos lá. Vamos lá.